Em Boticas, a onda laranja envolve gerações, a militância é ativa, mas o envelhecimento da população representa o maior desafio para o PSD nestas legislativas. O partido sempre liderou neste município transmontano, onde se diz que o voto passa de pais para filhos. O meu pai é presidente da junta também, daqui de Boticas, da freguesia, também já é do partido há muitos anos, e sempre me tenta incutir as boas coisas. É normal, passa de pais para filhos, mas também, não só, cada vez mais a militância desenvolve-se por causa também da política de proximidade que temos tido, e porque as pessoas querem os seus primeiros ouvidos, não é? E o nosso trabalho desenvolvido ao longo dos anos demonstra que efetivamente seremos os melhores para estar à frente deste Conselho. Já vai passando muito de pais para filhos, e são os ideais com os quais me identifico, mas temos sempre que estar atentos e lutar sempre. Os votos laranjas estão praticamente assegurados, mas o principal problema do município é típico de terras do interior transmontano. A desertificação e o envelhecimento da população leva a que o total de votos diminua de ano para ano. Já se nota, mesmo em termos de votações, que já vamos perdendo a população. Naturalmente, com as eleições autárquicas, mesmo os nossos conterrâneos que estão emigrados fazem, que estão de cá vir, votar, e isso não tem mal nenhum. As pessoas vêm liberamente, ou por laços de amizade, ou por laços de familiares, vêm por conta deles. Agora, nas outras, não são tão mobilizadoras. E essa questão já se sente com o envelhecimento da população, e esse é um amargo de boca que levo no final desta função, que deixarei para o ano. A militância em boticas é tal que os autárquicos não temem qualquer confusão com a sigla AD, Alternativa Democrática, no boletim de voto em vez de PSD. Nós, naturalmente, que dizemos às pessoas que há eleições, e as pessoas vêm naturalmente. Aqui é que se vê o sentimento do partido. E, por vezes, quando há só um candidato. As pessoas vêm, e não há fiscalização, mas gostam de vir, gostam de participar. E eu faço questão de estar lá sempre em complementar um a um, porque as pessoas sentem o partido. Mais que a preocupação com a viragem política deste Bastião Laranja, o problema é mesmo a falta de militantes, decorrente da ausência de pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.